Fala galera do meu canal, beleza? Hoje eu estou aqui para fazer para vocês, para mostrar como é que faz isca para pegar abelhas, já está aí qualquer outro tipo de abelhas. Bom, então, primeiro é um litro descartável, você lava ele, tipo que você utilizou, espera secar, tipo que secar você põe o feromônio, se alguém quiser que eu ensino também, eu ensino a fazer, vou ter para vender também, tem para vender também, ó, por dentro, entendeu? Dá o próximo, você passa no litro, ele vai ficar assim, depois de pronto ele vai ficar assim, ó, ó o jeito que ele está, ó, cheinho de feromônio, entendeu? Ó o processo, como é que faz aqui, ó, esse é o processo para moiar o litro com o feromônio da abelha, ó, é um processo que tem que ter calma, é muita paciência, ó, vai colocar a mão um pouquinho, ó, olha lá, está vendo? Ó, ó, o feromônio, né? Vai mexer, ó, mexe, ó, tem que moiar bem, ó, faz inteirinho um litro, está vendo? Dá para ver, ó, dá para vocês verem ali, ó, lá, ó, vou virar, está vendo? Tem que ficar assim, ó, bem molhadinho, ó, ó, entendeu? Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui para nós terminarmos de fazer, depois eu mostro para o outro pedaço, beleza? E galera, depois que terminou de moiar o litro, deixei o restinho que sobrou, você coloca no outro litro, já para reutilizar, beleza? Bom, galera, assim ficou os litros depois de todos feitos, nós fizemos no total desses 5 litros, olha, bem certinho, ó, ó, bem molhadinho com o feromônio das abelhas, beleza? Agora nós vamos fazer o próximo passo, beleza? Falou! Bom, galera, voltando o vídeo, agora nós cortamos um cano, um pedaço assim, mais ou menos, o tamanho que dá, mais ou menos, pai? Uns 10 centímetros. Uns 10 centímetros, para nós colocarmos no bico, na ponta do litro, para não entrar outros insetos lá dentro, beleza? Tipo de uma curva, meu pai está fazendo o processo aqui agora, como vocês podem ver, ele enfia um pano dentro do cano, para ficar mais fácil. Aí tem uma vela, ele dá uma esquentadinha, esquentando, devagarinho, depois ele vai entortar com cuidado. Tá vendo? O processo não é muito demorado, não. Mas tem que ter muita calma para vocês, nós fazemos isso porque nós gostamos, entendeu? Principalmente o meu pai, e espero que vocês comecem a gostar também. Você não está pronto? Agora ele vai entortar devagar, olha, você vai ver, olha, 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 agora ele moia na água. Olha lá, vai ficar moiadinho e fica duro o cano, entendeu? Porque daí ele vai ficar tortinho. Olha, a velhinha, olha, 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 olha o resultado, olha. Olha, esse é o resultado, olha aí, olha. Aí depois coloca a ansina no litro, olha, tá vendo? É engenho ouça a ideia, né? Veja, tem dois, cinco, quatro, três. Vou fazer o próximo passo. Agora, vamos fazer o primeiro, o homem vai terminar aqui para fazer todos, aí eu mostro para vocês colocando ali, beleza? E então, galera, assim ficou o litro de pôr de pronto, né? Ó, vai ficar assim de pé, entendeu? Agora nós vamos passar a lona em roda primeiro, terminar certinho. Mas, por enquanto foi isso, beleza? Ó, prontinho. Se vocês quiserem o vídeo que nós escondem e for colocar, nós trazer esse vídeo aqui, eu vou trazer também. Talvez, essa semana ainda, a vez sai, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sabe, deixa o dedo no like, compartilha com todos os amigos nas redes sociais. Valeu, falou. Voltei aqui no final desse vídeo agora, para mostrar como ficou as iscas. Ficaram desse jeito. Olha. Que belezinha. Olha, só para vocês verem. Passemos fita em roda dela, ó. Fechamos de lona preta. Ficaram todas desse jeito, ó. Pega mais uma. Olha lá, ó. Olha como que elas vão ficar. Elas vão ficar assim, ó. Na árvore. Talvez amanhã nós já vamos lá na árvore, colocar. Se não for, eu gravo outro vídeo e já mostro para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sabe. Mete o dedo no like. Compartilha com todos os amigos, todas as redes sociais. Um abraço para todos. Valeu, falou, fui!